Ordeno que a força da escuridão Tome-nos por esta noite Esteja conosco Assim como estamos com você todos os dias Avisadão Chove o pacto do Cordeiro Tome-nos por esta noite Tome-nos por esta noite Tome-nos por esta noite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal